e cuida galera aí galera nós temos aqui hoje dá uma volta aqui no esta mateão aqui eu acho que não vai nem dar para gravar agora é cedo ainda acho que é as quatro horas da tarde mas ele só chega à noite aí quando ele chega não dá para fazer a filmagem que escurece nós dá para ver ainda sabe no clarozinho da lua aí não pega ele no claro da lua eu tenho essa visão noturna aqui ó mas eu não tenho um red dot para acoplar mas é boazinha eu trouxe aqui só para me dar uma olhada mesmo neles aqui e aí tá aparecendo umas galças aqui meu irmão aqui tá aqui nós comemos se elas aparecer aqui também não ia já bater elas para comer é só tirar o couro fica show de bola e aí você vai ficar na guarda aí tem aqui um magasinho vamos esperar maçarico também eu já abatei o maçarico ali tem outro ali acho que eu vou já fazer o abate dele aí porque ele chegou longe galera dá mais de 50 metros aquela beira ali ó eu chego longe mas vai dar certo e cuida pai eu tô mais na barca com o peso saiu tá indo 막 tá indo pra cá pra pra lá pega esse maçarico aí calma E aí, Gaiinho. Ai, 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 ai. Eu vou Gaiinho. Gaiinho. Gaiinho, foi. Gaiinho. Feito. Galera, chegou um tamadinho, uma hora dez, galera. Cedo. Ele tá com sessenta metros. Pegue. Já era. Ele vai cair, tem carro. Sessenta metros. Ele vai cair na frente dele. Ó, ó. Ó, ó. Já era. Já era ali, ele vai morrer. Vai morrer sessenta metros, tá ali. Aí, faixa, faixa, rapaz. Aí, faixa. Morreu. O que é? Quer também? A bicha tá tão dura, viu? O tio ainda passou por cima dela. Ela tá regulada pra longe, a luneta. Ela vai cair lá embaixo, ó. Vai pegar. Vamos entrar. Vai pegar. Vai pegar. Está novo. Cuide, galera. Que o primeiro tamadinho tá aqui, ó. Atirei nele ali. Dá ruim sessenta a setenta metros. Olha, lá. Tá gordo. Tá pesado. Tá gordo, viu? Vixi. Menino, isso aqui tá valendo a pena, viu? tá ali um maçalicozinho ali só lama os pés o maçalico aí o frito já tá garantido galera tá longe ele dá na faixa uns 70 metros mesmo ali eu tô sem o rendifário, mas é nessa faixa aí que eu já tenho uma ruim na base ela tá regulada aqui pra 50 metros a carabina regulei ela, que aqui a distância é longe tu é doido eu tô admirado com o peso desse bicho aqui tá pesado o frito aí já tá topado já aí galera, acho que não vai dar pra filmar todos os apatos não, porque vai ficar a noite aí não dá mas quando nós, o resultado da caça, aí eu mostro, chegar em casa eu faço um vídeo aí e mostro o resultado até a próxima aí cuida galera ó, cantando só esperando a temporada chegar galera, aqui a caçada que eu fiz com esse tomate a 1 eu vim falar agora o resultado da caçada eu não quis mostrar não o resultado não mas nós pegamos 6 aí eu vim aqui, eu tô botando a ração das bichinhas aqui elas comem ração emia que é a ração de crescimento já tá fogosa aí a patarrona esses pretão aí azote é queixo branco ó, só esperando eu colocar o comer pra vinha ó vou colocar o comer aqui na ração dela vai dar pra ver tá aí ó, querendo vinha aí vem aí vem aí vem então comendo a caçada lá se eu tivesse um reddote era bom ele fazer a raiz já bato com reddote com a visão no dia noturno que eu tenho mais não tem, na luleta não dá pra fazer não tá não não dá pra coplar não a visão noturna cuide galera pois pronto o resultado da caçadão da noite foi 6 e o peixe tão bom viu vocês vão ficar com a batalha de um aí até a próxima